Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, o que será? Tem a lista de presentes. Como eu postei uma sequência de vídeos aí sobre noiva, nada melhor do que fazer uma continuação de vídeos sobre esse tema, né? Noivado, casamento e tudo mais. Então, o que será no dia de hoje? Como vocês estão vendo no título do vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu fiz. A minha lista de presentes. Essa lista de presentes não só serve pro noivado, não. Essa lista de presentes serve pro noivado, pro chá e pro casamento. Tá bom, gente? Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como eu fiz tudo direitinho. Carro passando. Então, antes de eu mostrar pra vocês tudo, eu vejo pra vocês que se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Dá um like nesse vídeo, tá? Comenta aí abaixo também se eu tô esquecendo de alguma coisa da minha lista, porque eu sou assim, esquecida, sabe? E também ativou o sininho de notificação nesse vídeo pra você ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu vou estar postando aqui no canal. Tá bom, gente? Então, se você quer ver a minha lista, você quer ver como eu fiz passo a passo, como eu separei cozinha, sala, banheiro, tudo direitinho. Então, bora lá pro vídeo comigo? Então, gente, eu vou estar mostrando pra vocês qual é o caderno que eu anotei todos os presentes. Anotei nesse caderno gigante. Sim, por quê? Porque esse caderno aqui, no dia do meu noivado, eu deixei como um recado para os convidados deixar pro noivo. E abrindo aqui, vou se dedicar com essa fotinha nossa. E, mas vamos para o que interessa, né, gente? Então, aqui tem a lista de presentes. Como eu separei isso? Ó, eu separei como cozinha, quarto, banheiro e sala. Gente, ignora, minha letra é feia. Todos esses aqui que estão passados o marca teste por cima é que nós já temos, que nós ganhamos no noivado. Tá bom? Então, deixa eu ler pra vocês tudo direitinho. Liquidificador, faqueiro, conjunto de jantar, panos de prato, garrafa de café, jarra de suco, conjunto de banheiro, travessas, jogo de utensílios, jogo de chaves, vários depósitos, escorredor, bacias grande, jogo de sobremesa, porta-bolo e pão, jogo de taças, jarra e filtro de café, foi o que a gente ganhou. Tapoer, que a gente ganhou um conjunto que vem com sal, tapioca e açúcar. Vou ler esses três que a gente ganhou, que tem esses nomes. Conjunto de copos, ralador, rodo de pia, potos de tapoer, pronto. E uma boleira. Todos esses aqui que estão pintados foi o que a gente ganhou. E o que a gente ainda não temos? Panelas, sanduicheira, toalhas de mesa, escorredor de pratos, tábua de corte, rolo de abrimassa, jogos de facas, ferro, forma de gelo, forma de pizza, forma de bolo, despremedor de frutas, colheres de pau, conjunto de xícaras, batedeira, cafeteira, peneiras, micro-ondas e cuscuizeira. E aqui é a parte do quarto, onde tem forro de cama, travesseiros, edredom, fronhas, que no caso é a roupinha para os travesseiros, ferro, ventilador, tábua de passar roupas, cama, que já temos, né? Graças a Deus. Espelho, cabides, cortina e um alvajor. E aqui, vamos para a parte do banheiro. Jogo de banheiro, já tem só um. Toalhas de banho, toalhas de rosto, tapete, porta-escova de dente, saboneteira, lixeira, escova sanitária e roupão. E por último, vamos para a sal. Só tem só essas cinco coisinhas aqui, seis, aliás, que é tapete, sofá, mesa de centro, relógio de sala, cortinas e almofadas. Então, meus amores, o vídeo foi esse, tá bom? Já mostrei tudo direitinho para vocês, tudo passo a passo e eu fiz desse jeito. Separando, cozinha, coloquei o nome cozinha acima e coloquei todas as coisas que eu já ganhei e o que ainda falta ganhar, tá bom? Eu não vou falar para vocês que tudo veio da minha cabeça, tudo foi pensado, por que não? Eu pesquisei no Google, pesquisei em vários sites de casamento que falam sobre essas coisas para mim poder lembrar das coisas, entendeu? E você também pode fazer desse jeito, sabe? Então, eu separei cozinha, separei quarto, sala, banheiro, tudo direitinho. Então, separando desse jeito fica melhor do que você misturar tudo, sabe? Então, eu ia falar, que para vocês ia estar lendo e falando para vocês, mas eu achei melhor mostrar para vocês como que eu fiz tudo direitinho e para vocês ir acompanhando tudo que eu fiz, né, gente? Então, nesse vídeo e nos outros, nas duas que eu postei anteriormente, eu vou colocar a hashtag MarivaiCasar, tá bom? Que esse vídeo é, todos esses vídeos sobre casamento, sobre chá, eu vou estar colocando essa hashtag. Então, gente, é, o vídeo foi esse, eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu postando tudo sobre casamento, chá, tudo direitinho, comenta aí embaixo. E também, se você acha que eu esqueci de alguma coisa, comenta aí embaixo também, que é só uma cabecinha para pensar sobre isso tudo, tá bom? E lembrando que na lista de presentes, eu não coloquei móveis, tá bom, gente? Eu coloquei só as coisas menores mesmo. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês gostem. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, se você ainda não é inscrito, dá like nesse vídeo, comenta aí abaixo. Se dá para dar uma forcinha para a amiga, né? E a gente sentir mais vontade de fazer vídeo, porque quando tem retribuição, quando tem... Quando você se retribui, que mostra que você está gostando, dá mais força para a gente. Então, quando o vídeo da gente não tem muito like, quando as pessoas não estão se inscrevendo, acaba desanimando um pouco, tá bom? Então, dá muito like no vídeo, ajuda compartilhando para as suas amigas, que são noivas, que vão casar, e que precisa de uma forcinha para fazer a lista de presentes. Indica esse vídeo, compartilha com ela, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? E também me segue lá no Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, tá bom, gente? Que lá eu também posto meu dia a dia, posto tudo que vocês vão gostar, tá bom? Então o vídeo foi esse, um beijão para vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.